Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Hipercar voltando com tudo, novos cartões, nova estampa no cartão Hipercar Walmart para o Big, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, os novos cartões Hipercar voltam de novo agora com novas imagens no cartão Hipercar antes Walmart Hipercar, agora Hipercar Big, é a nova estampa do cartão do Itaú Hipercar que agora volta com tudo Os novos cartões Hipercar, agora na variante Nacional e Internacional Os novos cartões Hipercar oferecem benefícios nas lojas Big, Big Bom Preço Max, Atacado, SANS Club Nacional, Super Bom Preço Todo Dia e Parceiros Os novos cartões Hipercar começam a ser emitidos a partir de dezembro deste ano Vamos ver a nota que a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para o canal Este é mais um marco na trajetória da Hipercar Um momento de revisão de estratégia e renovação Para o cliente, este movimento se materializa em um novo visual do produto Alcance maior dos descontos e mais benefícios que passam a valer para todos os mercados do grupo Big E também em parceiros como Connect Car, Natura e Moble Tudo isso sem mudança no valor da anuidade Explica Luiz Fernando Staube, diretor do Itaú Unibanco Mais moderno, o novo layout combina o vermelho da paleta de cores original da marca Com a prata e em outra versão com o champanhe Além de trazer curvas inspiradas na letra B de Big O plástico repaginado será enviado ao cliente na renovação ou na solicitação da segunda via Em substituição ao seu Walmart Itaú Car Após o dia 6 de dezembro, o cartão Hipercar clássico e sem anuidade Apelidado de vermelhinho, pelo público continuará válido e não será substituído Depois da chegada do novo plástico, os dados do cartão anterior seguirão ativos Para pagamentos recorrentes, como serviço de assinatura Ou seja, não será necessário recadastrá-los em sites e aplicativos Em que as informações de pagamento já estão salvas Uma pequena notinha que eu estou passando para vocês Que a assessoria de imprensa mandou para nós Agora vamos saber como que será o cartão para novos clientes Aqui a gente leu até agora que é para os clientes que já tem o cartão Agora vamos ver para os novos clientes Para novos clientes, a previsão é de que o produto em sua nova versão Esteja disponível nas lojas do grupo Big ou pela internet em janeiro Podendo ser emitido com a bandeira da preferência do titular Hipercar, opção comercializada apenas no Nordeste ou pela internet Ou Mastercar, sendo a primeira válida para compras em território nacional E a segunda em compras internacionais Ambas mantêm seu valor de anuidade de R$118,90 Ou 12 parcelas de R$9,91 E R$142,80 ou R$12,11,90 respectivamente Então o nacional o primeiro valor e o internacional o segundo valor Que bonito esses dois cartões, achei lindíssimo Esses dois cartões nacional e internacional Agora será emitido pela bandeira Hipercar mesmo A mais famosa que é a bandeira Hipercar Principalmente no Nordeste que é muito forte E agora volta com tudo, com o novo design Que é o que era antes Em 1969 quando nasceu o Hipercar Agora ele volta com tudo repaginado Tudo Inclusive o site começa agora a sua mudança no final de semana Então o site do Hipercar muda também Ficando mais moderno E mais completo agora o novo site Hipercar Tá certo? Gente, eu adorei realmente esse cartão É um cartão muito querido do Nordeste O Nordeste usa ele em peso Ele era chamado de vermelhinho Agora ele mudou com essas cores aí Mas ficou mais bonito Vocês não concordam que ficou mais bonito o Hipercar? Então, para os novos clientes a partir de janeiro Como recebemos a nota da imprensa do Itaú agora no canal Então eu trago para vocês em primeiríssima mão esta nota Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa notícia Do Itaú Unibanco Hipercar aqui no canal Cartões de crédito, alta renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para as cidades Eu quero mandar um abraço então Pessoal do Nordeste que está ligado aqui no canal E que vai receber esse cartão em primeira mão aí Parabéns para vocês O pessoal de Alagoas Ô minha Alagoas, linda Um grande abraço para todos vocês O pessoal de Carapicuíba Aqui em São Paulo Um grande abraço para todos vocês A galera de Osasco e Barueri Ligados aqui no canal E o pessoal aí de Sergipe Ligadinhos aqui no canal também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus